E a apresentadora Xuxa vai ser a primeira embaixadora da campanha de vacinação do Ministério da Saúde que começa este mês. O convite foi feito pela primeira-dama Janja e pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. As imunizações começam em 27 de fevereiro com doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 em pessoas acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Para abril está prevista a intensificação na campanha de influenza.